O processo administrativo que amplia os limites da reserva indígena de Barra Velha, na Bahia, será retomado. Além de caçar, eliminar, que impedia a continuidade do processo, o STJ negou cinco mandados de segurança preventivos contra ato ainda a ser praticado, que deve consolidar a nova demarcação. Índios da tribo Pataxó acompanharam o julgamento no plenário da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Os mandados de segurança preventivos foram solicitados por produtores rurais do sul da Bahia. Uma tentativa de evitar que o Ministério da Justiça permita a conclusão do processo administrativo iniciado pela FUNAI para ampliar a reserva indígena de Barra Velha. O procedimento administrativo era para revisar uma demarcação de terras feita pela própria FUNAI em 1991. O motivo? Os 8.627 hectares destinados inicialmente aos índios pataxós da região eram insuficientes. Correspondiam a menos de um sexto da área a que eles sempre tiveram acesso. Por isso, a FUNAI optou por uma nova demarcação, ampliando de 8 para 52 mil hectares. Os produtores rurais alegavam que a revisão da demarcação feria leis e jurisprudências sobre o assunto e iniciaram uma disputa judicial contra a União. Enquanto isso, a proposta de revisão da demarcação estava paralisada no Ministério da Justiça. O relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, concluiu que a ampliação das terras indígenas não fere leis e jurisprudências, como argumentaram os produtores rurais. Para ele, os vícios processuais presentes na primeira demarcação abrem caminho para a revisão. Efetivamente, a regra é essa. É verdade essa ampliação. Mas há, no próprio precedente do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade, ali de dentro do prazo decadencial, ou seja, dentro do prazo dos cinco anos, haver um processo se porventura vícios no processo originário tiverem ocorrido. O voto do relator foi acompanhado integralmente pelos demais ministros da primeira sessão. Por unanimidade, o colegiado negou os mandados de segurança e revogou as liminares que impediam a continuidade do processo administrativo para a ampliação das terras indígenas. O cacique Surui Pataxó acredita que a decisão do STJ evitou o flagelo da tribo. O que poderia acontecer é a gente tirar o nosso povo onde está delimitado, nosso território, 52 mil. Nosso povo podia sofrer, podia morar nas estradas, nos barras dos viadutos. Isso que ia acontecer com nós. Se a gente não tivesse o voto afavorável ao nosso lado, a gente poderia perder muitas crianças, muitos anciãos, dentro do contexto da nossa história. Eu vou deixar o time danya. . . . . .